Muito bem, muito bem, estamos ao vivo aqui no YouTube e também aqui no Facebook. Eu sou o Cesar Jaques e você está no Itu Fidelíssima do Império, aqui na cidade de Itu, interior de São Paulo. Uma ótima noite para você. Hoje é dia 19 de novembro de 2018. Dia da Bandeira Nacional. Mas que bandeira nacional é essa, hein? Que nós estamos comemorando hoje? A bandeira é a bandeira imperial. Nós aqui do Itu Fidelíssima estamos comemorando o dia da bandeira nacional imperial. Porque a bandeira nacional imposta pela república é uma bandeira positivista que nós não gostamos. Ordem e progresso para eles que roubam. Para nós não. Para nós, a nossa bandeira, a nossa pátria, a nossa terra é representada por essa bandeira, a bandeira do Império do Brasil, que foi instituída logo após a independência do nosso país em 7 de setembro de 1822. Exatamente, hein? Quando Dom Pedro I proclamou a independência do nosso país, ele criou essa bandeira. E você sabe o significado da nossa bandeira imperial? Eu estou falando aqui no YouTube e aqui no Facebook e na página do Itu Fidelíssima do Império. Mas antes de explicar o significado da nossa bandeira imperial, eu quero pedir para vocês aí do YouTube compartilhar a nossa live aqui no Facebook e no YouTube. Entra aqui, curte, compartilha, ativa o sininho no Itu Fidelíssima do Império. Aqui no Facebook também, na página do Itu Fidelíssima do Império. Curte aí a nossa página e vamos monarquizar esse país, monarquizar aqui a cidade de Itu. E agora eu vou falar para vocês. O que a República nos ensinou na escola através dos livros do MEC, através da ideologia Paulo Freire, é que o verde representa as matas, o amarelo, o ouro. Aqui nós não temos aquele azul, aquela bola azul que representa na bandeira republicana, representa os rios, os lagos, os mares. Mas não, a verdadeira história da nossa bandeira é representada da seguinte maneira, hein? Presta bem atenção você que está nos assistindo ao vivo hoje aqui pelo YouTube, pelo Facebook, através das páginas Itu Fidelíssima do Império. É o seguinte, o verde, esse verde lindo da nossa bandeira, representa a casa de Bragança, a casa de Dom Pedro, a família Bragança, a dinastia Bragança de Dom Pedro I e depois II e assim sucessivamente. A cor amarela representa a casa da Áustria, a família da imperatriz Leopoldina. É a casa de Leopoldina, a casa de Habsburgo, aqui o amarelo, Bragança é o verde. E aqui nós temos todo um simbolismo do brasão imperial. Para você que está nos vendo, o brasão central é um brasão inglês. Os ramos aqui representam o ramo de café e o tabaco, o fumo, as duas grandes economias aí do período imperial. Aqui no centro nós temos a cruz vermelha, que é a cruz da ordem de Cristo, né? Que é usada aí nas bandeiras das naus portuguesas, os navios que descobriram o Brasil, os navios portugueses. Esse desenho redondo aqui representa um instrumento de navegação, que é a esfera armilar, que era usada também aí no período do descobrimento. Esse círculo redondo com essas estrelas brancas representavam na época as províncias brasileiras, hoje os estados brasileiros, né? A cruz representa que o nosso país tem um imperador, é uma monarquia, era uma monarquia, e a cruz acima da coroa representa que Deus está acima de tudo e de todos dentro dessa, de uma nação, dentro do Brasil, da nossa nação. Então essa era a simbologia que hoje nós aqui do Itu Fidelíssima do Império, eu, César Jacques, gostaria de passar para você em homenagem aí ao Dia da Bandeira. Não aquela bandeira positivista da República Brasileira, mas sim a nossa bandeira imperial para você saber um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa luta aí pela causa da restauração da monarquia brasileira. Eu vou encerrando por aqui, nesta noite de 19 de novembro de 2018, Dia da Bandeira Nacional Imperial. Curte, compartilha esse vídeo, vamos monarquizar aí você do Facebook e você do YouTube também, ativa o sininho, compartilha, se inscreve aqui no canal Itu Fidelíssima do Império. Uma boa noite para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau!